Abertura Vamos ser rápidos, estou de mau humor! Sai da peria de tiro, porra! Valendo a sua capacidade, mano! Vem aqui me pegar, se você acha que consegue! Não tão rápido! Continua assim! Você é uma bosta! Ficou bem na foto, hein? Pelo a chave! Merda! Pelo a chave! Passar de novo! Descobre! Não tem nem 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 nem. É o mesmo! Seja de vocês! Tô perido! Massacrar! Tô perendo! Massacrar! Ah, estou do seu lado! Boa! Início! Granato de fragmentação! Médico! Nossa brisa! Granato de fragmentação! Médico! Nossa brisa! Prisa! Isso tudo é uma merda completa! Pris! iu! Isso todos os homens aí! Idem. Vámonos! Lançando granada de fumaça! Merda! Vira ruim! Ataque meu alto! Ah! Eu aguento o dia todo! Médico! Ah! Eu aguento o dia todo! Só aprendi! Olha você aí! Não faz risco de novo! Granada de fumaça! Lançando marcado! Abatido! Bela equipamento! Achei o malvado aqui! Granada de fumaça! Vamos lá! Mortinho da silva! Oi, gracinha! Continua assim! Continua assim! Ah, olha só! É hora de salvar a Deus! Ah! 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 Como nos velhos tempos. Estou destravando ela! Gostei de ver, Gears. Agora terminem o serviço. Inimismo! Merda! Ataquem meu alvo! Ah, me enganou! Pode vir mais! Peguei! Então tá, chega de ficar fugindo. Achei o malvado! Peguei! Boa! Com certeza morreu. VITÓRIA! Pela CGO! Por seus irmãos e irmãs! Pela humanidade! Poder! Pela humanidade! Pela humanidade! Obrigado.